Vamos travar na beleza? Ah, vamos! É? Ah? Tá bom! Show de bola! Muito bom dia, Totó! Bom dia, Tati! Bom dia, amiga! Sextamos mais uma semana, graças a Deus! Maravilha! Essa blusa é nova, né? Não, não é nova essa blusa! É que ela dá pra ser usada de tantas formas! É, parece diferente, né? Eu cheguei e ela só tava aqui, só! Aí, agora... A Mari Verdana tá estreando aí um novo look aí! É uma blusa que ela é... O que que é? Uma alça de um lado só? É mula manca, né? Mula manca! Mula manca! Isso! Ah! Que legal! Eu não vou fazer nenhuma piada, tá? Ótimo! Ótimo! Olha, ele vai resistir! Ele vai se segurar! Eu não vou fazer nem... Não, deixa quieto, vai! Tá muito bem! Vocês me provocam, mas eu não vou! Dessa vez, deixa passar! Vai! Numa boa! Aham, eu entendi! Que é a gente que sempre... É nós que provocamos ele, né? Isso, isso, isso! Tá bom! Vamos lá! Começar a falar da vida dos outros, que por sinal, gente, olha, eu já falei pra vocês, eu não sei se eu já comentei com vocês, nesse caso seria no meu Instagram, mas lá no meu Facebook é assim, olha, é 100% Facebook, 50% estão grávidas e os outros 50% estão ganhando, né? Eu tô ali no meio, bem na linha do Equador ali, sabe? Só de zói nos dois. Sim! Já aqui no meu Instagram, como eu sigo mais os famosos, pra poder falar aqui no Babado... Certo! É exatamente isso! 50% dos famosos estão ganhando neném, 50% estão grávidos, entendeu? Tem que fazer alguma coisa! Tem que fazer alguma coisa, né? Então, vamos fazer filho! E hoje eu trouxe aqui Chay Suede, a família dele tá crescendo, ele... Nossa, ele já é pai! Sim, ele tem a Maria, de um ano e três meses, e agora está vindo outro bebezinho, ou outra bebezinha, ainda não sabemos o sexo, ele, na verdade, dele e da Laura Neiva, né? Ai, gente... Cegonha já deixou ali. Ai, que legal! Que show de bola isso, né? Eu adoro, eu adoro falar assim, tipo, tá vindo um bebê, nasceu um bebê, e esse casal demorou pra engrenar, né? Demorou. Larga e volta, né? Larga e volta. Até que foi. Verdade. E eu sempre torci por eles. Eu também, eu também. Até porque eu acho ela, assim, uma pessoa muito humilde, muito simples, né? E, assim, eles estão... Maravilhosa. Maravilhosa. De um talento. E eles estão juntos há bastante tempo, né? Eu acho que antes mesmo dele começar a carreira aí como ator, então, assim, sempre torci. Contrariando as regras, né? Que geralmente são desse... Mas esse bebê também tá mudando o comportamento do povo. Então, estão ficando mais... Tudo mudando. Mais comportadinhos aí. Agora, Totó, vamos falar sobre tendências. Dessa vez, quem trouxe foi a Ana Maria Braga. Ela que mandou fazer uma máscara com o desenho, na verdade, a foto do seu nariz e a boca, né? E ainda na máscara ali, pra quem tá nos ouvindo no rádio... É padrolar, gente. Né? Ainda tem uma máscara embaixo do queixo. Tudo isso desenhado, uma foto, na máscara dela. Eu achei muito legal isso aí. Eu achei super, assim, criativo, né? Eu acho que até vou mandar fazer uma com a minha, porque eu passo maquiagem... É porque geralmente muitas pessoas usam a máscara dessa forma, né? No queixo. No queixo. No queixo. Dizem que dessa forma você cura a cachumba. Dá a cachumba. Aí você não pega a cachumba daí, né? Porque daí você pega ali. Mas o certo... Nós estamos numa pandemia de cachumba mesmo, né? Mas se fosse, amiga, aí a galera ia colocar no nariz e na boca. Ou na testa, né? Exatamente. Durar aqui, exatamente. Uma muito boa ideia, porque chama atenção em relação a isso. Mas olha, se você olhar rapidamente, você vai falar... Nossa, Ana Maria tá errado. Sua máscara tá errada. Aí se você observar com bastante cuidado, você vê ali o desenho. É verdade. A marca na bochecha. Pois é. Muito criativa. Muito criativa. Além da criatividade na cozinha, a criatividade na entrevista dos eliminados do Big Brother, que ela faz aquelas perguntas, sabe? Aquela sabatina. Exatamente. Aquela chibatada. Muito show. Show de bola. E agora, tendência no look aí também, com pandemia. Show de bola. Chilosa sempre. Depois do cabelo cordeirosa. Azul. Do cabelo azul. Agora as máscaras. As máscaras. Eu quero uma dessa pra ele. A máscara de máscara. A máscara de máscara. Vamos lá. Bom, agora vamos falar de casamento. Até que, enfim, né, gente? Pedro e Scooby. Porque, assim, ele tinha lá um relacionamento, assim, antes da Anitta. Como que era o nome dela mesmo? A Thalayala? Essa daí é a... Não, gente. Eu esqueci de anotar. Não foi com a Thalayala que ele namorou antes? Que não virou nada? Deixa eu só confirmar aqui pra vocês. Porque eu até esqueci de anotar aqui. Pedro e Scooby adotou pra caramba, né? Depois que ele terminou com a... É, ele deu uma rodadinha bem boa. Foi legal aí, com umas três aí, mais ou menos. Acho que essa tá na finalização. Eu acho que foi a Thalayala. Essa é a Cíntia. Depois a Anitta. Cíntia Diker. Essa que tá da atual agora, então? Essa é a atual. Essa é a atual. Eles casaram em Portugal. Nossa, estão casados já? Sim, casaram. Por isso que eu tô falando. É que eu esqueci aqui. Não tem preguiça, não. Deixa eu procurar aqui. Ô, louco. O primeiro casamento dele. Ele já foi casado. Não é a Galisteu, já? Não é a Galisteu, não, gente. Nossa, mas ele é muito novo pra Galisteu. E a Galisteu é casada há muitos anos. Ah, amiga, mas... É, não é a Galisteu. Eu sempre confundo. Não, do tempo que a Galisteu é casada com o atual marido dela... Ah. Pra trás, esse menino era uma criança. Impossível, então. É verdade, não tem como. Não tem como. Não cabe. A não ser que, né? Tem quem gosta também. Deus livre. É crime. Pode dar certo. Tá doido? Tá doido? Mas que ruiva linda. Ela é muito linda. Eu conheço ela de algum lugar. Eu não sei de onde que eu conheço. Você já trombou com ela em algum restaurante. Ah, certeza, né? Algum restaurante bem fino. Mari perdeu. Ai, gente, Luana Piovani. Você perdeu a fofosa? A louca, né? Ele era casado com a Luana. Verdade, né? Estava aqui pesquisando, total. Porque esqueceu de outro. Tenho certeza que ele também ficou com a Thayla Ayala. Eu vou... Pode seguir daí que é a informação. É, vamos seguir, vai pesquisando aí também. Que eu vou verificar essa. Ele, antes da Anitta... Porque ele teve um caso com a Anitta no ano passado, né? Ele, antes da Anitta, ele era casado. E tem filhos aí com a Luana Piovani. Sim, tem dois, duas crianças. Duas crianças, isso. E aí ficou aquela alfinetada de internet. A Luana postava as coisas pra Anitta. Falava que ela era mulher de verdade. Não era como a Anitta. E, enfim. Ele ficou um tempo lá com a Anitta. E a Anitta, você sabe, né? A Anitta é um dia o máximo pra ela. E, na verdade, com esse relacionamento aí, ela ficou, se eu não me engano, uns três a quatro meses com ele. Eles chegaram a viajar juntos e tudo mais. E aí, acabou o fim do rolê. Na verdade, não era nem um relacionamento, né? Acabou o fim aí. Só pra passear juntos. Exatamente. Só uma companhia. E agora ele está com a Cíntia. Na verdade, casado e em Portugal. Ah, que legal. Que joia. Eu espero de verdade que não tenha alfinetadas aí da Luana. Bom, pode ser que era porque é a Anitta. A Anitta também, né? Elas não se ajudam, né? Entendeu? Então, eu acho que dessa daí, não vi nenhuma alfinetada da Luana, não. A Anitta disse que agora está com um cara bilionário lá dos Estados Unidos, né? Ela está namorando? É. Não, na amiga, namorando é muito forte. Muito perda, né? Namorando é uma responsabilidade muito grande. Não quer dizer namorando. Nada. Nada. Namorando, assim, requer muitas habilidades. Exatamente. Que a Anitta ainda precisa desenvolver com o comprometimento, né? Com o comprometimento. Responsabilidade, fidelidade. Pois é. Cumplicidade, muita coisa pra ela. Muita ádia aí pra ela, entendeu? Tá bom. E agora sim... Ela está muito preocupada com a nossa opinião, mas tudo isso... É, absurdamente preocupada. Absurdamente. E ela vai até comentar nos stories da Luana, pode ter certeza. Vamos lá. E próximo aí, vamos falar de BBB. Pela segunda vez, nós temos Vitória Tube como líder. Eita! Gente, não é o que o público queria, né? Se fosse assim, se o Thiago falasse assim, conforme combinado com o público, a Juliette seria a líder, né? Mas não pode, não é assim. Então, ela é a líder pela segunda vez. E os jogos já começam a partir do momento. Na verdade, os jogos não terminam nunca. Não tem um dia que eles não falam sobre jogo. Certo. Nem nas festas. Antigamente, nos outros Big Brothers, as festas existiam... Até no começo desse, que eu lembro que a Carol Conká falava, ó, eu tô aqui na festa, não quero falar de jogo. Eu lembro que ela falava isso. Nas primeiras, né? Enfim, agora não tem mais um dia que eles não falam sobre jogo. E como... Ela também vai falar do quê, né? Da alta do dólar. Aham. Do quilo do preço da carne. Vou ouvir. Ah, vai saber, né? Ou vai falar que furou a pandemia como a Sarah, quando estava lá, né? A hora que resolve falar alguma coisa do mundo lá fora. É, entendeu? É tipo isso. E com essa liderança aí, todos vêm a preocupação, óbvio, né? Porque temos nove pessoas na casa. Então, assim, a indicação... Diz, na verdade, que vai ser uma surpresinha aí. Não foi soltada essa surpresa de como vai ser essa votação. Porém, eu acredito que vai superar expectativas, né? Então, aí, eles já ficam pensando no óbvio, que é uma indicação do líder, o mais votado da casa, e um contra-golpe. Eles devem pensar dessa forma. Mas pode acontecer também igual na semana passada, que o Philke foi emparedado depois da prova do líder. Então, pode ter ali uma prova do anjo, que faça ele ser, algum deles ser emparedado. Um big fone. São surpresas que podem acontecer, então. Isso. Que podem e que vão acontecer, né? Nesse final de semana. Então, aí, com essa vitória da Vitube, com essa vitória da Vitória, nós tivemos seis Vips, seis pulseirinhas do VIP, que é a da Vitória, e mais cinco. Ela escolheu Pocah, Arthur, Juliette, Camila e João. O Caio, que sempre, assim, até na semana passada falaram, não, a Vitube, vocês podem combinar voto, mas a Vitube não vota. Assim, que ela era o dodóizinho dele, a amiga não colocou o Caio. E a justificativa dela foi que o Caio já estava no líder, ele estava no VIP, né? Então, ela não colocou por conta disso. Ah, justo. Justo, eu também acho. Justo, porém, depende. Então, mas só que ela deu... A pulseira aqui, entre aspas, seria do Caio, ela deu para o Arthur. Por quê? Porque ela já está sacando que o Arthur já entendeu o jogo dela. Então, para ela fazer uma moral... Ela está ali com o Arthur para se casar na semana que vem. É um jogo, né, gente? Ela está sabendo. Ela é muito esperta, sabe por quê? Ela está sabendo jogar. Porque, olha, eles estão no começo de uma prova do líder. Ela já está pensando na próxima prova do líder. Se caso o Arthur esteja ainda, ela não consiga a liderança. A gata é... Ela é muito esperta, hein? Muito esperta. Cabeça. Cabeça mesmo. Tem tempo para pensar também, né? Ah, tem. Todo tempo no mundo. Vamos para o nosso sorteio de hoje? Vamos. Vamos lá? Vamos lá. Está valendo aí uma limpeza de ar-condicionado. Quem faturou... Olha, gente, eu não posso mais escolher colocar aqui, só para exemplificar, porque acaba ganhando sorteio. E não é chuchu, não, tá? Quem está levando a limpeza do ar-condicionado hoje é a Fátima da Costa, que mandou essa selfie aí na frente do rádio. Mandou uma selfie acompanhada de uma nota de áudio até, né, Totó? É, Totó. Isso, exatamente. E está aí. Ganhou. Já pode vir buscar. Vem aqui na... Qual foi o endereço, Mari? Então, deixa eu falar o endereço aqui para quem não sabe. Igual eu tinha ligado para a Elisete, que era uma ganhadora, né, Elisete? Um beijo para você. Mas eu esqueci, me desculpa. E eu também achei que você saberia o endereço. Mas nós ficamos aqui na Euridice Chagas Cruz, número 807, no bairro Vila Nova. Um ponto de referência aí e é a próxima panificadora Pondavir.